As sombras amadas Gente fina, mas não é a mesma coisa Meu, se acontece uma coisa assim comigo Não quero nem pensar Pense em mim Janice Estava te procurando Meu pai, sumiu Sumiu? Como assim sumiu? É, então, você botou de eternidade Aí fecha a boca de praga, o dormirim O cara já fez isso antes E ele anda meio sem noção, né? Nós vamos dar uma incerta por aí Olha, se fizer eu posso ir de moto atrás dele Deixa quieto, eu vou atrás do meu irmão Tá ligado por que não rola entre a gente? Tá boa, chifre? Dá um tempo Pura ilusão, pura ilusão Pardo perfeito, parceiro ideal Nada disso, nada de sentimentalismo Nada Eu quero que vocês encarem isso aqui como se fosse um desafio Um duelo Porque se você cai na besteira de acreditar no seu parceiro O que que acontece? Você relaxa Você perde o compasso E aí você tá arriscada a levar o quê? Um pisão no pé Uma rasteira E pode botar tudo a perder Miranda Só afinando, Hélia Pode continuar ensaiando O cavalheiro deve saber conduzir a sua dama Que por sua vez deve oferecer uma suave resistência Uma firmeza apenas Não deve ficar muito dura Tem que se deixar levar Aqui, né? Porque na vida Na vida, minha filha Olho no olho do seu cavalheiro Entendeu bem? Porque senão, o que que pode acontecer? Ele pode te armar uma rapuca E te levar pro buraco Cuidado Cuidado lá Onde é que eu tava mesmo? No buraco Exatamente No buraco Pra que que serve o homem afinal, hein? Pra quê? Pra enlouquecer as mulheres e reclamar do preço do pedágio? Por que será que os homens acham que nós, mulheres, não podemos viver sem eles? Será que é porque nós não podemos viver sem eles? Se até o Jim Morrison parou de beber, meu Deus Hélia Ele se suicidou O método que ele usou não vem ao caso Como foi que a gente veio parar nesse assunto, meu Deus? Era uma aula de bolero Você estava explicando como se faz o cruzadinho Claro O cruzadinho Eu vou mostrar pra vocês como é que faz o cruzadinho Vem cá, meu Vem cá, vem Vamos lá Vamos ver se você tem coragem Se você consegue Consegue me conduzir Vamos lá, cavalheiro Vamos lá, quero ver Hã? Quero ver Que cara é essa, Yolanda? Exausta de bater pele atrás de empresa Irmão, tô esperando me ligarem Vem te buscar pra gente almoçar Mas antes vai aceitar o meu convite para dançar Fidelio Muito prazer Dançar é ótimo pra quem bateu perna o dia todo Obrigada, mas nem sei dançar Duvido A gente vê que você é uma dama nata Alô? Sim, claro que eu conheço o João Carlos Paranho Não, não é a mãe dele não Mas ela está aqui Quer que eu... Quer que eu... Da onde? Fundação Casa Mas isso não é antiga Febem? Não está certo Não está certo Algo está fora do lugar Esse cálculo não está correto O frego chegou a nossa variada? Deu um nobo falando sozinho? A senhora está me escutando, não está? Estou. Então não estou falando sozinho. É, cuidado, cuidado. Prontinho. Pra que isso? Pra comer com farinha. É pra beber, claro, minha lindinha. Água com açúcar. Dizem que faz bem nesses casos. Não vai rolar, Galenice? Não me desce nada, nem arrepio. Valeu. Eu estou na noia. Você sabe como é o velho, né? Bom, pra mim chega. Estou saindo fora. Você vai aonde, moleque? Dá mais um rolê atrás do velho. Isso, pode ser longe. É melhor ficar por aqui de campana. Uma hora dessa ele pinta na área. Eu não consigo ficar aqui parado feito um poste com tanta coisa acontecendo. É demais pra mim. Né, Di? É melhor deixar ele... Ele precisa desencarnar mesmo. Esse moleque anda meio xarope ultimamente. E não é só por causa do sumiço do Ramon, não. Esse moleque anda pra um dono alguma. Mas o Ramon sempre foi assim, na dele. Só que agora o B.O. é o outro. Eu posso sentir isso. O LED anda, sei lá, meio Jason, manja. Muito estranho ultimamente. É? Um, um. Alô? Super quadrinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui você pode escolher um período. Só que o Giri sou eu que vou... Bárbara? Ah, fala mais de minha Gármina. Como é que é? O Ramon? Tô indo já. É o que eu tô pensando, tio. O Ramon vai se matar. Bora lá. Vem, vem. Não demora, dona Expedita. Não demora nada. Senhora, fique calma, por favor. O que é que custa aceitar o convite do homem pra jantar? Eu posso saber por que você se esmou de defender o... o nerd do Valvênio? Por quê? Por quê? Nerd tá na banda, sabia? Nunca ouvi aquele papo de que até o Bill Gates já foi nerd, o Spielberg. Pois então eu prefiro esperar pelo convite do Spielberg. Doutora. Não demora, dona Expedita. Ah, soberana. Dentro de todo casulo há uma borboleta. Dentro de todo caramujo há uma lesma. Ah, ô soberana, isso não foi nada poético. Nem há muito científico. Olha, na verdade, eu acho que vocês dois... Olha, até prefiro que ele seja uma borboleta. Quer saber? Eu até prefiro que ele se transformasse em uma borboleta mesmo. Porque aí eu pegava minha agulha e enfiava no coração dele e começava a minha coleção. Não demora, dona Expedita. Olha, na verdade, vocês nasceram um para o outro. Os dois não têm o menor compromisso com a lógica. O seu ódio irracional pelo coitado é simetricamente proporcional à paixão irracional que o infeliz sente por você. Muito mal. Se essa sua teoria foi pra me convencer... Só um jantar. Me tem uma única razão pra aceitar esse convite. Não demora, dona Expedita. Pois lhe dou duas. O casal do Tromedário. Era lá ruim falso, mas o casal existe mesmo. Vocês só se desencontraram. E eles ainda estão para ter o bebê. Parece que são gêmeos. Está bem. Mas nada de jantar. Eu só aceito se for apenas um almoço. Já está marcado. Para quando? Que bom que aceitou o meu convite. Olha, espero que você goste do lugar que eu escolhi. É bem aconchegante aqui. E aqui, nós ficaremos mais à vontade. Lindomar, você é um homem morto.